Olá amigos e empreendedores e empreendedoras do meu Brasil Mais uma vez hoje é o Marcelo Gonçalves mostrando aqui pra vocês Os frangão que a gente trabalha, caixa de 7 frangos 20 quilos 7 frangos Marcelo, como que eu vou precificar isso aí? Se ela é 20 quilos e vem 7 frangos Então a gente vai fazer o seguinte 20 quilos vezes 7,20 Que está custando 1 quilo hoje em setembro de 2023 Então 20 quilos vezes 7,20 É igual a 144 reais Dividido por 7 Que veio aqui na caixa Custou 20 reais e 50 centavos Então Deixei-me descondelando, mas eu estou bem geladinho ainda Por isso que eu falo pra vocês Tomar cuidado na hora de precificar E tomar cuidado na hora de comprar o frango Saber escolher bem Então ele já está custando 20 reais e 50 centavos in natura Marcelo, por que não compensa a carcaça? Eu vou mostrar pra vocês por que não compensa a carcaça Nós tiramos o miúdo dele Ó E ainda ele está dando 2,560 gramas Certo? 2,560 gramas Então se você pegar uma carcaça aí hoje de 10 reais o quilo Já vai custar 25,60 Então não compensa Compensa o frango inteiro com o miúdo Você pode utilizar o miúdo pra estar vendendo Fazendo uma farota Enfim O que você quiser fazer com eles aí, tá? Marcaram bem aí Caixa de 20 quilos 7 frangos Custou 144 reais A gente vai vender ele A 50 reais cada A gente vai fazer 350 Certo? Marcelo, eu não faço ele recheado Não tem problema Quanto eu consigo vender? Também não pode ser menos que 45 reais No caso a gente que trabalha com o frango recheado Vende a 50 Por que a gente gosta de trabalhar com o frango recheado? Porque aqui na máquina de grelha Na máquina de espeto tudo bem Pra quem trabalha com máquina de espeto Pode trabalhar com ele normal aí Sem ser recheado Mas se você fizer aqui na máquina de grelha O que a gente orienta a fazer recheado? Porque todas as pessoas que trabalham com a máquina de grelha Ainda não aprendeu Que a máquina de grelha Se a gente não fizer o gelo do frango De cima pra baixo De baixo pra cima Ele vai ressecar E ele tendo sem recheio Se é uma farofa gostosa Ele vai ressecar mais ainda Vai murchar Vai ficar parecendo um sapão morto Enrugado e feio Por isso que a gente orienta A você a rechear E também a gente ensina A fazer aquela farofa maravilhosa Marcelo, mas eu quero trabalhar com ele Atropelado Eu posso? Aberto? Pode também Pode trabalhar com ele aberto Só na brasa Ou aqui na máquina de frango Cortar ele com cuidado Porque esse que está bem geladinho Então tem que ter o cuidado de abrir ele Abrir ele, ó É o frango atropelado Aí eu vou temperar, claro Nos próximos vídeos vocês vão ver os temperos Como que eu coloco ele aqui na máquina? Na máquina de grelha Sempre começar com o osso pra cima Depois de um tempo Você que está bem assadinho aqui A parte do osso Você vira Com o osso bem pra cima e o osso pra baixo E acaba deixando ele dourar Não precisa limpar nada O frango bem limpinho Se você está dando pra vocês verem bem A única coisa que vem aqui é uma penujinha Mas daí você tira ela com a faca Não precisa lavar Não precisa fazer nada Não tem necessidade de tirar o coranchinho Já expliquei aí em outros vídeos Em outras aulas Precisa lavar, passar pano, secar Nem pode Porque do jeito que ele está aqui Ele está bem geladinho Aí você tempera E mantém no friso Se você jogar uma água corrente nele aqui Ou uma água da torneira Sei lá eu Na onde for Ele já vai dar mais uma esquentada Então ele vai demorar mais ainda Pra manter gelado lá no friso Seu friso vai trabalhar mais Você vai gastar mais energia E ele vai descongelar mais Estando assim Estando assim ele está bem No padrão Pra você poder trabalhar bem temperado nele E também depois colocar no friso Então deu pra entender aí Sete frangos O nosso custo No caso a gente que trabalha com frango recheado Então de R$20,50 Com a farofa, com o pimentão, com o milho Com a pimenta bico Com o cheiro verde Com a cenoura Com todos os ingredientes Que a gente coloca na farofa E mais as embalagens Ele vai pra R$24,50 Então a gente vende a R$25 Ah, perdão A gente vende a R$50 Então a gente dobra É 100%? É 100% Mas como diz os estudiosos aí Não é 100% É só 50% Porque eles pegam o valor Que a gente vende E divide pelo valor Que a gente compra Daí dá 50% Se a gente fizer invertido Vai dar 100% Então vamos trabalhar Conforme diz os grandes especialistas aí Então não é 100% É 50% Se eu vender sete caixinhas É, sete caixinhas Uma caixinha dessa por semana Vai dar Sete vezes 50 R$350 Menos R$144 Que custou R$206 Então é uma margem de lucro boa É claro que Você vai conseguir vender Se fizer um trabalho bem feito Seguir as regras certinho Se tem que seguir Dedicação Determinação Fazer aquele tempero Bem da hora Você vai conseguir vender Muito mais que isso Agregando valor aí No seu bolso E na Pra você E pra sua família Beleza? Então é mais uma dica aí Mais um trabalho E tudo desassado pra vocês Um abraço Muito obrigado Obrigado Obrigado